Elas Mataram E muita gente que a gente nem soube Elas estão destruindo famílias E tirando muitas vidas por aí Elas não vão te levar a nada Amigo, a droga não é um bom caminho Você pode até ser feliz em momentos Mas depois te vem o sofrimento E você continua infeliz e sozinho Elas estão acabando contigo Não faça isso meu querido amigo Você poderá até mesmo morrer Deixe as drogas enquanto há tempo Aceite Jesus nesse momento Que Ele irá libertar você Elas Mataram o Rei do Rock E muita gente que a gente nem soube Elas estão destruindo famílias E tirando muitas vidas por aí Elas não vão te levar a nada Amigo, a droga não é um bom caminho Você pode até ser feliz em momentos Mas depois te vem o sofrimento E você continua infeliz e sozinho Amigo, a droga não é um bom caminho Elas estão acabando contigo Não faça isso meu querido amigo Você poderá até mesmo morrer Deixe as drogas enquanto há tempo Aceite Jesus nesse momento Que Ele irá libertar você Que Ele irá libertar você Elas estão acabando contigo Elas estão acabando contigo Não faça isso meu querido amigo Você poderá até mesmo morrer Deixe a droga enquanto há tempo Aceite Jesus nesse momento Que Ele irá libertar você 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 E Ele irá libertar você Onde está aquele povo? Alguém me diga por favor Que sumiu tão de repente Onde está aquela gente Que servia ao Senhor? Eu não sei como explicar Eu só sei que aconteceu Aquele povo diferente Que era a chama do motrante Desapareceu Eles subiram, subiram, subiram Foram embora Foram embora dessa terra Pra onde não há chuva e nem guerra Lá o campo é de vitória Eles subiram, sumiram, sumiram Foram embora Foram embora de repente Pra morar eternamente Com Jesus, o rei da glória Onde está aquele povo? É notícia do momento Ele já está na glória Cantando o hino da vitória Houve o arrebatamento Quem subiu, subiu, subiu Quem ficou, ficou, ficou Pra surpresa de muita gente Jesus veio de repente Sua igreja Sua igreja ele levou Eles subiram, sumiram, sumiram Moram embora Foram embora Foram embora Foram embora Por onde não há chuva e nem guerra Lá o campo é de vitória Eles subiram, sumiram, sumiram Foram embora Por embora de repente, pra morar eternamente Com Jesus, o Rei da Glória Onde está aquele pão? Que fazia um barulhão Que de Deus sempre falava O seu nome exaltava Em sua canção Realmente aconteceu A imprensa publicou Agora não adianta nada Porque a porta está fechada Jesus Cristo já voltou Eles subiram, subiram, subiram Foram embora Foram embora dessa terra Pra onde não há choro e nem guerra Lá o cão nos pede vitória Eles subiram, sumiram, sumiram Foram embora Foram embora Foram embora de repente Pra morar eternamente Com Jesus, o Rei da Glória Eles subiram, sumiram, sumiram Foram embora Foram embora Foram embora Foram embora Boa noite Lá o cão nos pede vitória Eles subiram, sumiram, sumiram Foram embora Vem a glória de Deus Vem a glória de Deus Vem a glória de Deus No ano em que morreu o rei Oseias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E seu séquito enchia o templo No ano em que morreu o rei Oseias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um sublime trono No ano em que morreu o rei Oseias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um sublime trono Vem a glória de Deus Vem a glória de Deus Os seracins estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam os seus rostos Com duas cobriam os seus pés E com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a glória de Deus Toda a terra está cheia da sua glória No ano em que morreu o rei Oseias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um sublime trono No ano em que morreu o rei Oseias No ano em que morreu o rei Oseias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um sublime trono Vi a glória de Deus Vem a glória de Deus Vem Senhor, sei que eu sou fraco E muito carente De Ti o tempo inteiro Eu sou dependente Eu não sei viver sem Sua presença Tu és o maior motivo da minha alegria Contigo sou feliz todos os dias Somente o Senhor Pra me fazer assim Sou eterno dependente do Teu amor Por isso eu te peço, por favor Não tire os Seus olhos de mim Senhor, tu és tudo o que eu tenho Em minha vida Tu és minha entrada e minha saída Tu és meu refúgio e meu paraíso Senhor, tu és a luz do meu caminho Te peço que nunca me deixe sozinho Porque todo instante de Ti eu preciso Senhor, nada para mim é mais importante Que estar contigo a todo instante Tu és a razão da minha vida Tu és o maior motivo da minha alegria Contigo sou feliz todos os dias Somente o Senhor pra me fazer assim Sou eterno dependente do Teu amor Por isso eu te peço, por favor Não tire os Seus olhos de mim Senhor, tu és tudo o que eu tenho Em minha vida Tu és minha entrada e minha saída Tu és meu refúgio e meu paraíso Senhor, tu és a luz do meu caminho Senhor, tu és a luz do meu caminho Te peço que nunca me deixe sozinho Porque todo instante de Ti eu preciso Senhor, tu és a luz do meu caminho Senhor, tu és o meu caminho Senhor, tu és tudo o que eu tenho Em minha vida Tu és minha entrada e minha saída Tu és meu refúgio e meu paraíso Senhor, Tu és amor do meu caminho Te peço que nunca me deixes sozinho Porque todo instante de Ti eu preciso Porque todo instante de Ti eu preciso Quem não viu não irá acreditar Nem imaginar o que aconteceu comigo Eu fui humilhado por umas pessoas Que antes se diziam serem meus amigos Me acusaram sem ter nenhuma prova Me lançaram na cova, lá eu chorei Foram dias tristes em minha vida Somente o Senhor sabe o que eu passei Na minha angústia eu clamei Senhor, tenhas compaixão de mim Os meus inimigos fizeram festa Estão comemorando o meu fim Zombaram de mim e da minha fé Chegaram a dizer que eu estava como Jó Eu fui humilhado, mas fui aprovado De novo o Senhor me levantou do pó Quem não viu não irá acreditar Nem imaginar o que aconteceu comigo Eu fui humilhado por umas pessoas Que antes se diziam serem meus amigos Me acusaram sem ter nenhuma prova Me lançarão na cova, lá eu chorei Foram dias tristes em minha vida Somente o Senhor sabe o que eu passei Na minha angústia eu clamei Senhor, tenha sua paixão de mim Os meus inimigos fizeram festa Estão comemorando o meu fim Zombaram de mim e da minha fé Chegaram a dizer que eu estava como Jó Eu fui humilhado, mas fui aprovado De novo o Senhor me levantou do pó Na minha angústia eu clamei Senhor, tenha sua paixão de mim Os meus inimigos fizeram festa Estão comemorando o meu fim Zombaram de mim e da minha fé Chegaram a dizer que eu estava como Jó Eu fui humilhado, mas fui aprovado De novo o Senhor me levantou do pó Eu fui humilhado, mas fui aprovado De novo o Senhor me levantou do pó Eu fui humilhado, mas fui aprovado De novo o Senhor me levantou do pó Eu fui humilhado, mas fui aprovado Eu fui humilhado, mas fui aprovado Eu fui humilhado, mas fui aprovado Deprimido, eu pensava em morrer Mas um dia eu encontrei com Jesus Cristo Foi aí que de repente tudo mudou Já não vivo mais como eu vivia antes Agora sou feliz a todo instante A minha vida Jesus Cristo transformou Jesus mudou a minha vida Completamente pra melhor Eu vivia tão sozinho Hoje eu não vivo só Encontrei com Jesus Cristo Toda luz já teve fim Ele é o meu melhor amigo E é tudo para mim Eu pensava que pra mim não tinha jeito Nem eu mesmo acreditava mais em mim Para mim já estava tudo acabado Desanimado eu esperava pelo fim Mas um dia eu encontrei com Jesus Cristo E por mim ele sentiu com paixão Me tirou de um abismo tão profundo Agora vou falar pra todo mundo Que Jesus fez em mim Que Jesus fez em mim uma transformação Jesus mudou a minha vida Jesus mudou a minha vida Completamente pra melhor Completamente pra melhor Eu vivia tão sozinho Hoje eu não vivo só Encontrei com Jesus Cristo Toda luz já teve fim Ele é o meu melhor amigo Eu vivia tudo para mim Eu me deixava sobre mim Eu mesmo estou falando Música Sou guiado por Jesus Ando em sua direção Entreguei minha vida a ele De corpo, alma e coração Dediquei a minha vida a ele O meu louvor é somente pra ele O meu amor por ele não tem fim Gosto de estar sempre ao seu lado Por ele eu estou apaixonado Só vivo porque ele vive em mim O Senhor é a minha luz E a minha salvação Nele eu confiarei Nele eu esperarei De todo o meu coração Pode o mundo me abandonar Mas eu não deixo a minha cruz Vou seguindo, caminhando E somente confiando No meu amado Jesus Música Sou guiado por Jesus Ando em sua direção Entreguei minha vida a ele De corpo, alma e coração Dediquei a minha vida a ele O meu louvor é somente pra ele O meu amor por ele não tem fim Gosto de estar sempre ao seu lado Por ele eu estou apaixonado Só vivo porque ele vive em mim O Senhor é a minha luz E a minha salvação Nele eu confiarei Nele eu esperarei De todo o meu coração Pode o mundo me abandonar Mas eu não deixo minha cruz Vou seguindo, caminhando E somente confiando No meu amado Jesus Vou seguindo, caminhando E somente confiando No meu amado Jesus Vou seguindo, caminhando E somente confiando No meu amado Jesus Vou seguindo, caminhando E somente confiando No meu amado Jesus Vem Jesus Vem Jesus Me espera mais Um pouquinho Vai valer A pena esperar Não vou te deixar Aí para sempre Já está chegando o momento Eu irei Suas vestes Estou esperando Estou esperando O meu pai falar Agora meu filho Os anjos Agora meu filho Os anjos Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Me espera mais Um pouquinho Vai valer A pena esperar A festa Já está Preparada Só aguardando O momento Pra quando Você chegar Lembras que um dia Falei contigo Eis que eu subo Mas vou voltar Já mantém Fazer Suas vestes Estou esperando O meu pai Falar Agora meu filho Com os anjos Agora meu filho Com os anjos Vem Jesus Vem Jesus Agora meu filho Com os anjos Vem Jesus Vem Jesus Agora meu filho Com os anjos Vem Jesus Vem Jesus Agora meu filho Com os anjos Vem Jesus Vem Jesus Agora meu filho Com os anjos Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Deus criou os céus e a terra e fez tudo direitinho Ele fez a natureza onde vivem os passarinhos Ele fez o sol e a lua de nada Ele se esqueceu Crianças também foi Ele quem fez vocês e eu Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu lugar Crianças vocês imaginam se poderia um boi voar Deus fez tudo direitinho e fez com muito amor Fez tudo muito perfeito e em nada Ele errou Deus criou os céus e a terra e fez tudo direitinho Ele criou as baleias, criou também os peixinhos Cada animalzinho dele obedece a sua voz Ele cuida dos bichinhos e também cuida de nós Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu lugar Crianças vocês imaginam se poderia um boi voar Deus fez tudo direitinho e fez com muito amor Fez tudo muito perfeito e em nada Ele errou Deus criou os céus e a terra e tudo que nela Foi Ele quem fez o vento, a chuva e o mar Ele criou a formiga, o cavalo e o leão Todos os seres que respiram, louvam Deus da criação Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu lugar Crianças vocês imaginam se poderia um boi voar Deus fez tudo direitinho e fez com muito amor Fez tudo muito perfeito e em nada Ele errou Fez tudo muito perfeito e em nada Ele errou Ai que saudade que às vezes me dá Da minha mãezinha querida Eu sinto falta do céu, grande amor Até da sua boa comida Sempre que eu ia sair, ela me dizia Filho, vá com Deus Eu sinto muita saudade Da minha mãezinha e dos carinhos seus Mãe meu coração, hoje vive em pedaços Eu sinto sua falta noite e dia Não tenho mais você, pra me fazer carinho Eu era tão feliz e não sabia Ai que saudade que às vezes me dá Da minha mãezinha querida Vou lembrar dela enquanto eu vivei Ela era a minha vida Ah, como eu queria Um belo dia voltar ao passado Somente pra estar em seus braço, pegar em sua mão E andar ao seu lado Mãe meu coração, hoje vive em pedaços Eu sinto sua falta noite e dia Não tenho mais você, pra me fazer carinho Eu era tão feliz e não sabia Ai que saudade que às vezes me dá Da minha mãezinha querida Sou grato a ela por tudo que fez Por ter me dado a vida Quero que Deus me perdoe Se eu estiver errado no que eu vou dizer Mãe meu coração, hoje vive em pedaços Eu sinto sua falta noite e dia Não tenho mais você, pra me fazer carinho Eu era tão feliz e não sabia Mãe meu coração, hoje vive em pedaços Eu sinto sua falta noite e dia Não tenho mais você, pra me fazer carinho Eu era tão feliz e não sabia 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 Eu era tão feliz e não sabia